Salve, salve galera da Brazumka! Beleza meus irmãos? Galera, então aqui agora mais um upgrade, upgrade de Melayne, muito legal, upgrade de um Ford Maverick, lindaço, lindaço mesmo! Vamos lá conferir essa customização simples ali, que eu passo pra vocês os detalhes, né? Sempre colocando os materiais pra vocês, né? Ter acesso aqui embaixo na descrição, e também na descrição também tem o nosso Pix, nosso Pix pra um projeto futuro que eu vou precisar de vocês, então vamos embora lá, vai fazer essa missão aí, vai ficar muito legal, muito top, trazer um conteúdo inédito pra vocês. Então, muito obrigado, vamos lá então assistir, já deixe seu comentário, seu like e sua inscrição nesse canal. Valeu, falou, é nóis! Upgrade em Mainline, suas miniaturas nunca mais serão as mesmas. Faça também um upgrade na sua coleção! E é isso aí, inclusive esse Maverick tem, né? Nas gincanas dele. Vamos lá então, mostrando aqui o Maverick pra vocês, com mais detalhes. É uma miniatura muito bonita, miniatura que eu peço muito obrigado aqui ao meu amigo Tiago, porque me presenteou com ela, né? Comprei as miniaturazinhas lá com ele, e ele me mandou essa aqui de presente. Então, mostrando materiais pra vocês, né? Sempre lembrando que tem link na descrição de todos os materiais, de várias coisinhas também. Pega lá, não dá mole, garante aí também sua canetinha cromada pra fazer os detalhes. Hoje eu vou usar muito ela, mostrando ela pra vocês em ação. Então, fique atento e vamos lá começar esse upgrade, né? Muito legal, mostrando aqui os clipzinhos, palitinho, e bora! Já dei mole aqui, já deixei cair um pouquinho. Mas vamos aqui, ó, mostrar pra vocês. Vamos passar aqui no para-choque. Com cuidado pra não manchar, né? A outra parte da frente da miniatura, né? Com a cor cromada. Passando aqui, farolzinho de milha. Vamos tentar fazer bem com aquele farol de neblina, né? Que a galera já sabe que a gente usa um farolzinho de neblina. E agora também vamos fazer aquele farolzinho antigo, farolzinho amarelado. Muito legal. Perdoe aí, se estiver ouvindo aí o sino. O sino da igreja começou a tocar aqui. Vamos lá, preenchendo aqui ao redor, né? Fazendo aquela bolinhazinha, como o geral já sabe. E vamos também com a caneta cromada, né? Nos retrovisores. Câmera maravilhosa, como sempre focando muito bem. Aqui, ó, mostrando, o outro tá prontinho e o outro tá sangue. Começando a fazer, ó, a diferença que já ficou. E esse cromado é muito bom, muito bom mesmo. Vocês reparam que fica muito, muito legal, muito, muito legal mesmo. Só que o problema desse cromado é, se você encostar o dedo, ele, ele perde o brilho. E com verniz também, ele perde o brilho. Então, é um pouquinho complicado isso aí. Para-choque traseiro. E esse upgrade é muito simples. É uma custom muito simples. A gente vai fazer só alguns detalhezinhos. Que vai mudar muito a miniatura. Porém, é pouca coisa. Colocar a cor aqui agora nas lanternas traseiras. Colocando a cor vermelha. Vocês veem que eu já vi com um cromado em volta, né? Para fazer como se fosse aquele frisozinho em volta da lanterna. E é isso aí. Mais um upgrade. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.